O canal Educa Chico Como é que você vê essa história da gestão participativa? O que é a gestão participativa para você? Olha, a gestão participativa, ela tem diversos olhares, né? E no meu olhar, ela tem que partir do princípio de onde a comunidade oferece As condições de trabalho, oferece a forma de trabalho O respeito pelo trabalho, pela cultura, pela tradição Não se gere nada se vem de cima para baixo, mas sim ouvindo a base É dessa forma que eu vejo a gestão participativa E Marli, qual a importância da capacitação dentro das comunidades? O que é importante, por que é importante capacitar as comunidades? Ah, é um diferencial muito grande Os resultados podem não ser de imediato, mas a longo prazo E a capacitação, ela tem que ser continuada para que se dê real valor ao que nós temos Porque se criam os espaços, as reservas foram decretadas Mas o povo muitas vezes nem sabe para que é aquilo Então é preciso que haja a capacitação desse povo Para que ele possa se apropriar do que ele de fato tem Porque você não ama uma coisa que você não conhece Você só passa a amar na medida que você conhece E que você se inclui como parte daquilo que você está conhecendo Eu sou responsável pela transformação do mundo E a partir de que nós pensamos igual, de igual forma Aí a gente passa a ter um mundo melhor E aí